Então vamos começar. Primeiro a gente já vai fazer aquela transformação básica na sobrancelha, né? Agora limpezinha no rosto, de sempre. E agora, com a pele já preparada, vamos para o delineado, né? Brincadeira da parte, vamos lá. Gente, primeiro é tentar fazer com muita paciência, né? Já tem um tutorial aqui de delineado, mas esse delineado ele é um pouco diferente, eu confesso. Eu usei o pincelzinho chanfrado da Eudora, mas assim, não tem erro. Usei também o delineador em gel da MAC, mas você pode usar qualquer delineador em gel, o que cabe no seu bolso, o seu preferido. Não tem motivos para você não tentar fazer essa maquiagem, tá? E a gente vai tentando fazer com toda a paciência do mundo. Não é muito diferente do delineador que a gente faz com aquela canetinha. Não é muito diferente, é bem simples até. Eu acho até mais fácil fazer assim. Só que o que falta um pouquinho é prática, entendeu? Eu, por estar muito acostumada a fazer com o de canetinha, esse eu não tenho tanta prática assim, mas consigo fazer, consigo me virar. E aí eu venho puxando com toda a calma do mundo, para ter certeza que eu não vou borrar. Lembrando que se borrar, a gente sempre tem um cotonete perto e que dá para a gente poder consertar. Na maquiagem não, ela tá perdido, entende? Pronto, o delineado finalizado, com muita paciência. E aí eu vou vim dando os retoques, né? Porque fica mais fraquinho e eu quero só tentar escurecer mais um pouquinho. Então eu pego mais um pouquinho de produto e vou passando só por cima, dando leves carimbadas. Só para a gente deixar mais pretinho, do jeito que a gente gosta, né? Gente, é claro que eu não faço isso no rosto de ninguém, né? Nos meus trabalhos. Mas como sou eu mesma, eu não ligo para nada, não me importa. Então vai com a baba mesmo. Agora eu vou usar esse glitter da Bittarra. A referência tá aí na foto. Opa! Pronto. Referência na foto. Vamos lá. Usei essa cola de cílios da Maquilam, baratinha. Se eu não me engano foi 10 reais. Então vamos. A gente vai fazer um traçado de delineado. Um traço, na verdade. O mesmo que a gente fez com o delineador preto, a gente vai fazer com a cola de cílios. Logo em cima do delineado. Não é no meio, não é embaixo. É em cima dele, tá? Respeitando o espaço do delineado que a gente já fez embaixo. Com toda a calma, com toda a paciência. E aí você dá uns retoquezinhos, né? Pronto. Agora é só esperar uns minutinhos, secar um pouquinho. E aí a gente já vem com glitter. Vem depositando com calma, com paciência, pra sair tudo certinho. Prontinho. Agora é só aquele retoque básico. E vamos para o outro olho, né? Eu tentei repetir o delineado, o preto, pra tirar um pouco das dúvidas de vocês, pra tentar fazer de novo, pra vocês repararem como eu fiz. Não é difícil, gente. Eu sei que parece ser um bicho de sete cabeças fazer delineado com pincel, mas não é tão difícil assim, tá? E aí, com os olhos, com os dois delineados já nos olhos, eu vou dar só aquele retoque básico, pra deixar ainda mais pretinho. Essa coisa que tá aí embaixo dos meus olhos, gente, pó translúcido, né, que eu passei, porque como eu deixei pra fazer o olho, depois de ter preparado a pele toda, sempre cai produto dos olhos, no rosto e tal, e não é legal. Então eu coloco um pouquinho de pó translúcido pra poder me ajudar a controlar. Se cair, cair em cima do pó, e depois eu tiro o pó, logo depois que eu acabo de fazer o trabalho nos olhos, né? Então não mancha, não transfere. Ainda mais que eu usei glitter, né? Tinha que ter tudo cuidado. Agora eu vim com uma sombrinha gold, só pra deixar um pouquinho mais claro, deixar mais harmônico. Passei no cantinho aí do olho. Passei no nariz também, porque eu sou, gente, eu sou viciada. Sou viciada em iluminador, então tudo que tem dourado pra mim, ou perolado, eu tô passando na cara, tô passando no nariz, porque eu gosto de fazer o quê? Viciada. E agora eu vim com uma sombrinha marronzinha, só pra esfumar um pouquinho, pra deixar com um toque mais... Sabe? Mais bonitinho, mais harmônico. Não é tão forte, vocês podem reparar que tá bem suave. Só pra melhorar as coisas, vamos dizer assim. Agora a máscara de cílio, né? Antes de colar os cílios, não pode faltar, indispensável. Já de cílios colados. Eu passei um pouquinho de blush, que não tinha passado, essas coisas... Enfim. E agora eu passei o batom rapidinho, né? Se vocês quiserem, posso fazer um tutorialzinho de como aplicar batom. Então quero só saber, quem tá interessado em saber o nome do batom, e vai acompanhar o vídeo até o fim. Então, meus amores, esse foi o resultado da minha maquiagem. Espero muito que vocês tenham gostado, entendeu? Fiz com todo amor e carinho pra vocês. Hoje eu recebi um direct de uma menina que veio falar comigo que eu tô trazendo muito conteúdo de maquiagem aqui pro canal. Gente, é o seguinte, eu tô me formando em maquiadora profissional pelo Senac. Então, muitas meninas pedem esse tema de vídeo aqui, pedem me trazer mais maquiagem, mais tutorial. E esse delineado duplo foi um dos vídeos que... Foi uma das coisas que as meninas me pediram muito quando eu trouxe maquiagem numa amiga minha. Eu usei ela como modelo lá no curso. Vocês me pediram pra trazer pro canal. As minhas próprias amigas do curso me pediram pra ensinar. Então, gente, é assim. Eu sei que nem tudo que tem aqui no canal vai agradar a todo mundo. Mas eu juro que eu tô tentando trazer o máximo de conteúdo que vocês me pedem. Tem gente que pede playlist, eu faço playlist. Tem gente que me pede fatos, eu faço fatos. Tem gente que me pede vídeo de trança, grava vídeo de trança. Então, o canal, eu tô tentando abastecer ele com tudo aquilo que vocês me pedem. Só que eu não posso fazer do meu canal, sabe, um canal de expectativa pra uma pessoa só. Eu tenho que atender todas as pessoas que me pedem. E muita gente me pede vídeo editorial, me pede vídeo de maquiagem pelo fato de eu estar fazendo curso. Entendeu? Então, eu peço a vocês que não gostam do conteúdo de maquiagem ou que não gostam de nenhum outro conteúdo, assistam outros vídeos. Eu não falo só sobre isso. E caso, tipo assim, vocês realmente não gostam, ai, eu acho insuportável, eu acho chato demais que a Luísa faça maquiagem, eu prefiro que até vocês se desinscrevam do canal, entendeu? Se eu não estiver atendendo as expectativas de vocês, é só se desinscrever, gente. Eu não vou ficar chateada. Mas, assim, o triste é, tipo assim, eu tava me esforçando pra trazer tudo pro canal, fazendo enquete lá no Instagram, perguntando a opinião de vocês, pedindo tema de vídeo, eu trago o que vocês querem assistir, as pessoas mesmo, assim, parecem que não estão muito satisfeitas. Mas, se vocês realmente não estiverem satisfeitos com o conteúdo, se desinscrevam, eu não vou ficar chateada, pode vir falar comigo, olha, se desinscrevi porque eu não tava gostando, não sei o que lá, eu vou super entender, mas eu acredito que seja melhor assim, tá bom? Pra quem gosta, eu espero que vocês tenham gostado desse resultado, pra quem me pediu ter aqui mais um vídeo de maquiagem, espero que vocês tenham gostado e continuem me acompanhando, porque de onde veio essa vai vir muito mais, entendeu? E a gente vai crescendo junto. Espero que vocês tentem fazer em casa e se vocês conseguirem fazer, tentarem fazer, qualquer resultado que for, me manda lá no direct do Instagram, porque eu vou adorar ver o que vocês tentaram fazer, tá bom? Antes que vocês me perguntem, a cor desse batom aqui, ele é o destaque, marrom destaque da Eudora, ele custou em média uns 18 a 20 reais, olha, é da Eudora Soul, vou até mostrar a cor pra vocês. Ele tá bem no finalzinho, gente, eu tenho ele mais ou menos há um ano, mas até que eu uso bastante, entendeu? Eu tô numa fase que eu tô usando um pouco menos maquiagem durante a semana, mas quando eu posso, eu sempre faço uma maquiagenzinha bonitinha, pra andar decente, né? Então espero que vocês tenham gostado, se quiser procurar o batom, é só printar a tela. Um beijo, meus pretos, até o próximo vídeo.